Olá, eu sou a Melissa Lorange. E eu sou Yanxi. E nós somos velhas amargas. Amargas. Eu, inclusive, recebi um review muito negativo de uma amiga minha dizendo que nós estamos pouco amargas. E aí eu acho que nós temos que ser mais amargas. Vou separar os de Loys aqui, vou mandar uns para a sua casa. Não, obrigada. Mas eu acho que a questão é o seguinte. O mundo já está tão ruim que está difícil o negócio de competir com a humanidade. Com a sociedade em qual nós estamos inseridas. O que eu acho impressionante é que as pessoas estejam achando a gente que, de fato, nós não somos fofas e lindas e tudo mais pouco amargas. Então o mundo deve estar ruim mesmo, né, minha gente? O mundo está... Não, mas o mundo está bem ruim, né? O mundo está bem ruim. Se você chegou aqui agora, deixa eu te antecipar. Este é um podcast de duas drag queens com 30 a mais anos, quase 40, falando sobre cultura pop e sociedade e um cadinho de política e falando principalmente sobre transições. Não que nenhuma das duas tenha feito uma transição. Muito importante dizer que somos homens cis, binários, inclusive, e apenas drag queens que se montam eventualmente. Tá? Mas aí é isso. Quer dizer, eu acabei de fazer uma transição de lady queen para boot queen, mas só que aí isso é outra história. Isso é outra história, porque agora a Yanxi é padrão. E ela tem que lidar com esse novo momento da vida dela, está fazendo terapia, uma coisa terrível. Ela sai na rua, quando ela menos percebe que alguém mamando a rola dela, ela fica, ai, meu Deus, de onde veio esse boquete? E para quem não foi socializado dessa forma, fica muito complicado mesmo. É muito difícil. Exatamente. A socialização queer acabou com a nossa vida. Mas, Yanxi, qual é o ícone de hoje? Qual o ícone de hoje? Qual o ícone? Qual o ícone? Yanxi, qual o tema de hoje? Minha amiga, me diga aí o tema de hoje. Ah, Melissa, então hoje nós falaremos sobre divas pop. Divas? Ou melhor, divas. Porque eu acho que, inclusive, o conceito de divas pop junto já é meio redundante, porque, para mim, ser diva é ser pop. Bom, na verdade, a gente debateu bastante, a gente até fez um pequeno processo de pesquisa para esse tema, porque a gente achou que valeria até buscar, historicamente, que figura é essa, né? Que figura, geralmente, feminina é essa que abarca tantas pessoas, move tantos corações e tudo mais. E aí, a gente foi conceituar um pouco e pensar que o termo diva, na verdade, é um termo de ópera, né? Exatamente, porque, afinal de contas, a gente tem que fazer uma contextualização histórica, porque nós estávamos lá, não é mesmo, no Renascimento. Exatamente. Vendo as óperas todas em primeira mão. Inclusive, eu me lembro, como se fosse hoje, o meu romance tórrido com o barítono, o anão. Não, mentira, gente. Mentira, não teve romance nenhum, porque o barítono não quis te pegar, mas vamos lá. Você não precisa falar assim, tá? Joseph era ótimo. Ele só tinha um problema de se relacionar com pessoas a longo prazo. Enfim, Yanxi, explica aí por que a diva vem do teatro e o que isso tem a ver com o Quinto Elemento. Olha, isso tem muito a ver com o Quinto Elemento, porque, afinal de contas, eu acho que eles contextualizaram perfeitamente o que é a diva, né? Porque a personagem da diva, Plava Laguna, em O Quinto Elemento, inclusive, quem não assistiu... Assim, eu suponho que quem não assistiu provavelmente tem menos de 30 anos, porque Quinto Elemento é um ícone da galera cringe. Provavelmente o meu irmão não assistiu. Se ele estiver ouvindo isso agora, está anotado o Quinto Elemento para uma das nossas noites de cinema. Nossa, mas aí eu quero... Pode ser aqui em casa, porque eu faço questão de assistir Quinto Elemento com quem for. Mas, enfim, de qualquer forma, a diva na ópera é esse ser intocável. Ela é a poderosa. É aquela que, em muitos sentidos, é quem move a trama. Geralmente, a diva é aquela pessoa em que pega as áreas, que é como se fosse uma parte musical, mais complexas. Então, é aquela que vai marcar mais a ópera, de qualquer forma. E aí, para a nossa atualização contemporânea, do que a gente chama de diva, ela se confunde com uma outra figura, que é a musa inspiradora. As musas gregas e as divas, elas meio que se misturaram para fazer... Ou seja, a gente foi longe a beça, gente, mas isso tudo vai fazer sentido. Não, ou não vai fazer nenhum, mas vocês fingem que sim, que vocês não estão entendendo nada, vocês são burras. Pelo menos vocês fingem que vocês estão aprendendo alguma coisa. Tá louca? Não, mentira, vocês são super espertas. É por isso que vocês estão vendo esse podcast e não assistindo outras coisas por aí. Mas deixa eu falar o que eu estava falando. Ah, sim. Que aí é a musa inspiradora. O que é a musa inspiradora? É aquela que, tecnicamente, vai cantar a pedra para os poetas fazerem lá a escrita. Ela que vai dar a inspiração para os poetas fazerem a escrita. No nosso caso aqui, elas vão dar a inspiração para as gays serem gays. No caso da musa grega, a gente estava falando de um ser mitológico, praticamente. Ela era essa entidade que se aproximava do artista, e não necessariamente só do artista, da pessoa que precisava de inspiração, e aí aquilo vinha a ele. Então, na verdade, a musa, ela trazia a força criativa, que poderia ser em qualquer campo, matemático e por aí vai também. Até porque o mundo grego era um mundo bastante frutífero em relação à criação e tudo mais. Inclusive, a criação de posições sexuais nas saunas e nas termas era uma loucura, ninguém era de ninguém. Uma grande loucara. Tanto que com o quê? Toda a criatividade, eles inventaram uma das melhores coisas da humanidade, o beijo grego. Mas aí, estamos aqui com... Que na Grécia, era chamado beijo. Ah, e tem uma história. Deixa eu contar uma história muito boa. Eu tinha uma professora de literatura portuguesa, quem não sabe, eu fiz letras. E ela contou que... Quem é que não sabe? Essa é a pergunta. Não, mas vai que não sabe, né? Ela contou que uma colega dela da faculdade, ou sei lá, do intercâmbio português, veio pra cá, né? A portuguesa, elas estavam caminhando por Copacabana, e aí a portuguesa virou e falou, nossa, que bonito esses desenhos aqui, tem bastante em Lisboa. E aí a minha professora, muito animada, virou e falou, você sabe como a gente chama isso aqui no Brasil? Aí a mulher, não. Pedras portuguesas. Aí a mulher, ah, legal. E como chama lá em Portugal? Pedras. Era isso. Assim como galinha da Angola, em Angola é apenas o quê? Galinha. Galinha, né? E a minha professora ficou olhando pra ela com uma cara de, mas isso faz todo o sentido do mundo. É, enfim. Menina na China, por exemplo, a sua chamada de morta, essas coisas. Mas é isso. Na Grécia, você dava dois beijinhos gregos na pessoa antes de estar lá embora da sua casa. Era uma loucura. Enfim, o que isso tem a ver com LGBTs? Vamos juntar aí essa ideia desta mulher muito poderosa e que sopra criatividade, inspira as pessoas. Então, essas vão ser as divas LGBTs, as divas gays, né? Que a gente popularmente chama divas pop e as divas queer. Tá? Essas pessoas que vão inspirar a comunidade LGBT com sua presença. E, não obstante, são em sua grande maioria mulheres. A gente vai até comentar isso depois. Já que a gente está buscando na história, né? Essa ideia e esse conceito, a gente não pode deixar de falar e não confundam com a cantora, mas a gente vai chegar lá com a Madonna, né? Como um ícone religioso, que seria a Nossa Senhora e tudo mais. Então, era aquela figura dourada que vinha dos céus e trazia acalento e mensagens, etc. Era aquilo que encantava, né? Então, assim, eu acho que tudo aquilo que a gente falou até agora encaixa perfeitamente nesse conceito, nesse arquétipo religioso e que, de alguma forma, posteriormente, foi simulado constantemente, tanto pela indústria quanto pelos artistas que não são da indústria, só que de forma diferente. Exatamente. E aí, eu estava dando umas lidinhas e tem muitos trabalhos acadêmicos e pesquisas antropológicas sobre porquê, porquê, que homens gays, principalmente, se identificam tanto com essas figuras, tá? Por que que os homens gays se identificam tanto com, a gente vai falar hoje, a Judy Garland, e tanto com a Sherry, tanto com a Madonna, e tanto com a Britney, enfim, tanto com essas pessoas. E muito tem, né, nessas pesquisas, pensado que, dois pontos, elas todas flertam com uma estética camp, que é uma coisa que nós drag queens bebemos bastante, tal qual uma garrafa de champanhe no ano novo. Que são mulheres que vivem estéticas que são à frente de seu tempo e super coloridas, over the top. E disruptivas, de alguma forma, né? Porque eu acho que tem isso. E divertidas também, né? E que enfrentam o status quo. Pra além disso, também são todas mulheres que têm uma vida pessoal conturbada. E que superam essa vida conturbada de alguma forma. Mas não só a vida, como também o vexame e a mídia caindo em cima. E que isso é também uma forma de identificação, né, dos homens gays que estão no armário. Principalmente, assim, se a gente tá falando, vamos dizer assim, da era de ouro, de Hollywood, 40, 50 e tudo mais, era crime, na verdade, você ser gay. Então, eu acho que esses homens, principalmente, né? Porque a gente acaba falando muito direcionando para os homens cis, blá blá. Eles acabavam vendo nessas mulheres que estavam rompendo algum tipo de barreira, uma possibilidade pra eles próprios romperem essas barreiras, né? Você tem a Betty Davis, ela foi uma mulher extremamente disruptiva porque ela escolheu não ser bonita dentro do universo de Hollywood. Não que ela não fosse bonita, mas ela, por arte, ela escolheu, por exemplo, ah, esse papel precisa raspar a cabeça. Ela ia lá e raspava a cabeça. Eu vou fazer minha própria maquiagem aqui porque eles estão querendo me deixar bonita demais pra esse papel dessa mulher bêbada. Ela ia lá e fazia. Então, isso carrega um lugar de uma disrupção e uma verdade, né, que é especial. Catherine Hepburn, também, que é uma atriz dessa era, ela, que acabou, nem morreu cedo, nem nada, não teve uma vida tão conturbada assim, mas ela, por ter vindo também de uma família um pouco mais rica, ela conseguia bancar os rolês dela, né? Então, ela, por exemplo, naquela época já usava calça comprida, que era uma coisa completamente fora. A Marlene Dietrich, também, foi presa várias vezes por estar usando calças compridas, por exemplo. E por chupar chuchota. E por chupar chuchota, mas eu acho que bizarramente, naquela época, era mais complexo usar calça jeans. Usar calça comprida. Não, jeans não, calça comprida. Calça comprida, é. O desafio é você achar alguma foto, que provavelmente ela nem existe, de Marlene Dietrich e de calça jeans. É, não, calça jeans é porque eu tenho a capacidade fashion de um heterossexual, então calça comprida pra mim é calça jeans. É o que eu tenho pra dizer. Tá, vamos começar com, quem sabe, o maior e mais atemporal ícone gay de todos os tempos, que é a Jude Garland. Eu assisti o filme biográfico dela com aquela mulher que eu não sei falar o nome. Fala aí pra mim, Anche. Renée Zellweger. Essa mulher aí, pra dar uma inspiração, aí fui ler sobre ela e tal. Tem muitas coisas que a gente pode falar sobre ela. Primeiro é que O Mágico de Oz é um filme extremamente gay e é um filme gay pra caralho. Completamente. bastante gay. E inclusive segue sendo o filme mais assistido da história, tá? Só pra todo mundo que não sabia dessa trívia básica, o filme mais assistido da história. Fique sabendo agora. É um musical bem gay e ela tem uma música sobre esperança e sobre estar num lugar melhor depois do arco-íris. Eu acho que isso já é o suficiente pra gente começar a identificar ela como um ícone LGBT. é importante também dos celos de ouro que obviamente era o Golden Shower, essas coisas todas. Então assim, o filme extremamente viadão. É aquele leão, gente. Ai, gente, o leão é muito bom. A cena do leão que ele toma um susto, acho que no castelo do Mágico de Oz, ele pula pela janela e ele quebra a janela. Ou a parede, uma coisa assim, não tô lembrando. É tão perfeito porque é do nada e é um humor super físico. É um humor físico, gente. Não, e assim, só o fator também de que independente, assim, nem vamos ignorar o resto do filme. Se eles tivessem que ignorar o resto do filme, mas a conclusão de que o ser mais poderoso que eles conheciam na verdade estava escondido atrás de um armário que eles acabam tirando ele desse armário e tal e descobrem que eles próprios já tinham o poder nossa, isso é uma alegoria assim. Exatamente. A grande alegoria do Mágico de Oz é como as coisas são tudo o efeito de fumaça e espelho, né? E que também, basicamente, é uma boate gay dos anos 90. Mas pra além de tudo isso, a vida dela foi muito conturbada, né? A gente vê na biografia, mas também lê que ela foi viciada em remédios desde criança. Ela começou na indústria muito cedo, né? Na verdade. A indústria dos anos 40, 30, 40 e 50, com o ápice, eu acredito, final 40 e início de 50 por causa do pós-guerra, né? Então, assim, eles tinham que começar a produzir muito mais. Ela começou a carreira dela já muito nova, não atendendo expectativas no sentido estético, né? Porque era muito comum, na verdade, e isso é uma coisa que a gente sabe sobre Marilyn Monroe e tudo mais, todas elas passaram por algum tipo de modificação corporal pra atender uma especificidade da época. Exatamente. Só que o que aconteceu com a Judy Garland, ela, desde o começo, ela tinha o talento, que era a voz dela principalmente, né? Que eu acho que é o que ela conseguiu carregar até o fim da vida, né? Na verdade. E aí, esse talento acabou impulsionando ela pra dentro dos estúdios, mas eles ficaram olhando pra ela e falando o que a gente faz com isso? Porque era isso, não era nem uma pessoa mais, era um produto. Então, tentaram de tudo com o cabelo, tentaram de tudo com a cara, não sei o que, e assim, eu acho ela belíssima, tá? Eu acho ela muito bonita, mas não era o que eles estavam querendo, né? É, e ela, de acordo com os biógrafos, ela dormia, acordava e se mantinha à base de remédio. À base de remédio. Ela morreu de uma overdose medicamentosa acidental de tanto misturar remédio. E foi o mesmo caso de quem? Nossa diva luso-brasileira Carmen Miranda, na verdade. Carmen Miranda, elas, inclusive, tem bastante coisa em comum. Muito, pois é. E não obstante, a Judy Garland, a gente tá abrindo com a Judy Garland, porque muito do que aconteceu na vida dela vai se repetir em algumas outras pessoas que a gente vai falar. Vai se espelhar ao longo do processo, né? Sim, porque a vida é feita de repetir padrões, né? E a Judy Garland teve problemas financeiros, porque homens se aproveitaram do talento dela, ela teve problema de guarda de filhos, porque homens se aproveitaram da falta de dinheiro dela, ela teve problema com o uso de drogas, nesse caso álcool e medicamentos, né? Se ela não morresse de overdose, ela provavelmente ia morrer de cirrose hepática. Não, e o importante também a reforçar é que, na verdade, só pra gente reforçar isso, não foi ela que inicialmente buscou essas drogas, esses remédios, etc. É, exatamente. Ela foi alimentada com isso, na verdade. Ela foi viciada por isso, pra atender os padrões de produtividade e de comportamento do que se esperava dela. Não, e só as gravações do Mágico Joyce, e detalhe que o Mágico Joyce nem foi o primeiro filme dela, então antes disso, só os deuses sabem quão abusivo foi, as gravações eram 16 horas seguidas e tudo mais, então é humanamente impossível que ela fizesse isso de cara e por tantos dias seguidos. Com 16 anos. Com 16 anos. Ainda mais que a gente sabe que a adolescente dorme a beça. E aí, agora a gente tá falando dessas questões da vida dela que são bem repetitivas, porque também a gente tá falando aqui da vida da Judy Garland e dessas pessoas, não só porque elas são ícones LGBTs, mas porque elas também deram retorno, porque eu acho que isso é importante. Não só os gays e demais identidades colocaram elas lá, e a gente fala dos gays porque eles também tinham o dinheiro pra botá-las lá. Existe uma grandíssima fanfic, e é uma fanfic mesmo, de que os apedrejamentos e o começo de Stonewall, que foi quando começou a parada LGBT, teria sido porque as gays descobriram que a Judy Garland morreu e aí começaram a ficar loucas. Não foi por isso, gente, mas assim, pra você ver o nível de status que ela teve, que essa narrativa pra muita gente faz muito sentido, na verdade. Na verdade, o que é essa narrativa? Ela tem um microfundo de verdade, porque a Silvia Oliveira, que era uma das mulheres trans envolvidas no primeiro tijolo a ser jogado, ela estava possessa com a morte da Judy Garland naquela semana e estava tristíssima e estava puta da cara e meio convenceram ela a ir pro bar. E aí, quando ela chegou lá, começou a dar merda, ela falou, foda-se essa porra toda, a Judy Garland morreu, eu não vou mais aturar isso. Então, assim, a lenda que reza é essa, mas aí o que que acontece? De, a Silvia Rivera estava puta e triste porque a Judy Garland morreu pra, todas as pessoas fizeram uma barricada. por conta, exatamente, por causa da Judy Garland. É, é o telefone sem fio muito bom. Mas assim, também tem uma coisa do retorno da Judy porque as pessoas observavam que muitos homens gays seguiam ela, né, pra onde ela ia fazer o show já mais pro fim da vida e perguntavam, tipo, o que que você acha disso? Eu acho que a galera trata muito mal quem é diferente e vocês iam fazer isso sem uma pergunta. Pra 2021, isso é nada. Pra você ver o quanto a gente também tá num momento especial na nossa história, não só do Brasil, mas falando especificamente do Brasil, é que são aquelas entrevistas da Hebe nos anos 80 falando basicamente a mesma coisa, né? Então, você vê, na verdade, a Hebe é outra que foi uma diva, né? Sim, certamente. A Hebe, gente, só existe drag queen na televisão brasileira hoje porque a Hebe não é a RuPaul, não, gente, que a Hebe colocou transformistas em 1908. Desde sempre, pois é. Desde sempre. E sempre advogou a nosso favor. Pra quem estiver interessado, na Globoplay tem uma série da Hebe que é tipo o filme da Hebe aumentado, aí tem a parte da história. Porque o filme da Hebe é péssimo, no caso. É, eu não vi o filme, eu só vi a série. Cara, eu vi o filme e eu tive muitas questões, assim, eu acho que pra uma história de uma pessoa tão, tão, né? Tão grande, tão poderosa, tão icônica e tal, é impossível você reduzir numa coisinha de uma hora e meia, duas horas, sabe? Eu acho que ficou muito redutivo e inclusive redutivo das qualidades dela, né? Porque virou sobre ela ser bêbada e ela ter um casamento ruim, o que é 100% redutivo de quem ela foi. É, enfim. Mas aí tem ela brigando na televisão, enfim, assistam a série. Bom, então, a primeira grande estrela, né? A primeira grande diva LGBT foi a Jude Garland e aí eu vou deixar a Yanshi falar da Dolly Parton. Ai, Dolly Parton, mas a Dolly Parton é um pouco depois, né? Na verdade. O que é interessante é porque a Dolly Parton e talvez a gente vá chegar num consenso de quem são essas pessoas, né? E quem a gente começa a considerar como divas de verdade. Porque existem as divas fabricadas e as divas não fabricadas. No caso da Dolly Parton, ela foi 100% com a cara e com a coragem. Ela morava... A Dolly Parton tem 80 anos, tá, gente? Pra quem não sabe. E, inclusive, a Dolly Parton é do mesmo ano que a Cher. O que é bizarro, porque os cirurgiões dela definitivamente não combinaram o que estava acontecendo. Não são as mesmas pessoas, né? É. Bom, vamos lá. Dolly Parton morava numa cabana no sul dos Estados Unidos e tal, música country, né? E foi a família dela que ensinou ela a tocar, porque era uma família extremamente musical. Quase todo mundo analfabeto, mas o que eles tinham era música. Então, a primeira coisa que ela participou na cidade, que era tipo um concurso desses de kermesse, ganhou. E aí foi ganhando esses mini concursos até conseguir chegar em um ponto em que ela já tinha algum dinheiro pra poder começar a lançar uma carreira. Aí ela se mudou pra uma cidade um pouco maior, que é Nashville, e aí ela começou a montar. Não foi fácil, ela não conseguiu tão rápido. E a Dolly Parton, ela sempre teve um discurso, ela sempre foi extremamente simples, ela sempre teve um discurso de que ela não gosta de incomodar ninguém, né? O que pra muita gente, mas isso a gente tá falando anos 50, 60, tá, gente? Então, outro rolê. É, não adianta de novo fazer o olhar anacrônico do que aconteceu com as pessoas no passado. Mas ao mesmo tempo, se você reparar, todas as músicas dela, ela sempre tem um cunho empoderador feminino, de amizades femininas, de uma conversa muito mais sincera com o público dela, que eu acredito que, desde o começo, ela sempre acreditou que o público dela seria o público feminino. Então, por exemplo, ela fez questão de atuar e escrever a música do filme 9 to 5, que, por acaso, eu acredito que o texto seja da Jane Fonda, né? Então, você tem... Só melhora. Exatamente. Você tem três mulheres extremamente fortes daquele período, que eu acho que 9 to 5 é de 80, talvez. Eu não tenho certeza, é um filme antigo. Então, você tem Jane Fonda, Lily Tonley e Dolly Parton. E a Dolly Parton, ela escreveu a música no set, porque ela tava vendo todas aquelas mulheres e tal, e ela ia escrevendo. Todo dia, ela voltava com um verso novo pra contar essa história. E é um filme basicamente sobre empoderamento feminino, de como se juntar com outras mulheres. É bom, né, na verdade. Então, assim, essa rivalidade feminina não tem nada a ver. E ela escreveu músicas que a gente nem lembra, né? Que é... Ai, qual o nome da música? Ai, que é que a Whitney Houston canta, que é dela. Bom, a música que a Whitney Houston canta, você está sabendo. A do Guarda Costas. I Always Love You. É da Dolly Parton. Ah, nossa, olha como é que soa, né? A música que a Whitney Houston canta, aí a gente já faz, a funilo, funil. Aquela, do Guarda Costas, aí diminui mais, ó, fantástico, perfeito. Eu ia morrer sem saber disso, amiga. Exatamente. A música é dela, ela já tinha feito algum sucesso, mas obviamente não tanto sucesso quanto a Whitney acabou tendo, né? Com essa música. E aí, ela cedeu a música pra Whitney, pra cantar, que foi especificamente pra trilha do Guarda Costas, acabou fazendo muito sucesso. E a Dolly ama o fato de que se tornou um sucesso, pra você ver como a pessoa tá aí, se doando, né? Então, assim, a gente obviamente tá falando com o foco nas LGBTQs e etc, né? Mas na verdade, eu acho que o que ela quer é estar em serviço, né? Ela tá querendo ajudar, né? E ela, por exemplo, é uma pessoa que ajuda e tem muitas fundações, né? Não só... Do lado do entretenimento, ela tem a Dollywood, né? Que é basicamente um... Basicamente não, é um parque temático dela nos Estados Unidos, que existem peregrinações das gays americanas pra ir visitar. Mas assim, falando não de um lugar de ego e etc, ela tem uma fundação que talvez seja o trabalho mais maneiro que ela tenha, que é... Eu não vou lembrar o nome da fundação agora, mas é uma fundação que é dedicada... É uma internet aqui agora. Não seja por isso. Fundação, livro, Dolly. Ah, o V linha. Dolly. Apareceu Dolly. Dolly. Apareceu Dolly no refrigerante. Eu tô falando sério. Não tô brincando. Peraí que tá abrindo. Vamos descobrir já já. Tá aqui dizendo Dolly Parton, a loura burra que doou 100 milhões de livros. Olha o nome da matéria. O artigo, né? Pois é, gente. É. Porque, enfim... Foda-se, não tem o nome da biblioteca... Enfim, é uma fundação... Ah, é a Biblioteca da Imaginação. Isso. Biblioteca da Imaginação. Biblioteca da Imaginação. Então, ela tem essa fundação há muitos anos que assumiu como uma missão acabar, ou pelo menos ajudar com a leitura infantil. Então, crianças de 0 a 5 anos de idade recebem todos os meses um livro de 100% de graça pra poder dar continuidade com o seu trabalho de leitura e tudo mais. E olha que maneiro, né? Pra você ver. É uma pessoa que fala que não gosta de incomodar ninguém. A própria imagem da Dolly Parton ela já é um motivo de incômodo pra muita gente. mas o que ela fala é justamente que o visual dela na cidade onde ela morava era justamente o visual que as prostitutas tinham. E ela falava Cara, eu acho essas mulheres extremamente glamourosas. É isso que eu quero ser quando crescer. Né? Esse cabelo super louro muita maquiagem, etc. Então, você vê é uma pessoa que tava bastante aberta contra os preconceitos assim, e falou Cara, isso é maneiro e tal. E até hoje ela fala Eu pareço cheap, né? Eu pareço... Cafona, barata É, eu pareço cafona, barata não sei o que mas eu tenho coisas boas dentro de mim. E olha, olha que mensagem maneira que isso é pra todo mundo que não se sente legal consigo mesmo e por aí vai, né? Então, é uma... Olha como se é uma mensagem ótima pra mim que também sou cafona e tenho coisas boas dentro de mim. Por exemplo Meus dois rins não tem pedra eu posso doar um e ganhar um dinheiro. Olha só que bonito. Eu acho. Eu bati uma chapa no meu pulmão e olhei uma gracinha. Nunca fumei. Tá vendo? Olha, todos vocês que estão no mercado negro vendendo órgãos pelo menos aí tem uma coisa boa de velhice. Poucas, mas ainda há. Alguns órgãos eu não usaria. Por exemplo, o fígado. Aí eu já não garanto integralmente que ele tá bem. Ah, é assaltando campeonato. Enfim. De dólar eu vou passar pra Cher. Vamos, vamos. Porque na verdade a gente tá fazendo um tour por essa época, né? Porque todas essas que a gente falou e tudo mais inclusive de Woody Gardner até 68 que foi quando ela morreu eu acho foi isso, né? 69 é por aí. Nesse período tanto a Dolly quanto a Cher já estavam começando a ser alguém muito grande na verdade porque a Cher eu acho que ela começou a realmente fazer sucesso nos anos 60. Sim, com o Sony, né? Isso. Ela era casada exatamente. Então, tem muita coisa eu poderia falar muita coisa sobre a Cher e ficar horas aqui dizer que a Cher tinha um programa que as pessoas acho que não sabem que ela tinha um programa semanal depois que o Sony faleceu ela tinha um programa de música e entretenimento e esquete e ela é uma puta atriz por anos e esse programa ela dava super atenção principalmente pra artistas negros ela é super amiga da Tina Turner inclusive Detalhe que assim isso foi num período então a gente tá falando anos 60 e isso dos anos 70 também que assim não foi num período antes da integração racial nos Estados Unidos foi num período logo depois ou seja ainda tava tudo meio sendo entendido e ela tava mais do que disposta pra oferecer e dar a cara tapa porque eu acho que isso é uma coisa que a Cher sempre fez e isso é até chato a gente pensar que a gente tem pessoas hoje em dia que não entendem que existe esse lugar também que não tá só na música ou no trino que tá sendo lançado agora mas também tá no histórico dessas pessoas e o que elas fizeram pela comunidade de uma forma geral e aí assim obviamente de novo o nosso foco não LGBTQ é mais mas talvez a gente esteja falando só das pessoas que não estão sendo vistas de uma forma geral e que nessa época específica a comunidade negra focadamente nos Estados Unidos tava sendo especialmente limada e ignorada e etc e ela tava mais do que disposta a dar o lugar dançar junto e tal porque era uma época que inclusive as pessoas não queriam nem estar na tela junto com uma pessoa negra sim porque inclusive foi um momento de aumento da visibilidade dos panteras negras então ser negro se tornou uma criminalização porque eles cansaram de apanhar e começaram a fazer movimento social então você tem toda essa criminalização do movimento social negro e uma pessoa colocando eles na TV logo após ou durante então assim isso pra vocês entenderem quem é Cher e o que ela tem a ver com os gays além dela ser uma drag queen e acho que ninguém pode discutir que não é porque uma pessoa com 400kg de maquiagem 74 mudanças faciais 97 perucas uma roupa sentilante pra quem nunca viu nada da Cher ou ouviu muito pouco só conhece Believe etc a minha sugestão é tem no Youtube então não tem nem desculpa bota lá Cher The Farewell Tour e se você não acha que isso é o maior show de drag queen que esse mundo já viu alguma coisa está errada com você sim e assim a Cher fez uma a primeira personagem lésbica de um filme que não foi caricaturizada não foi uma caricatura isso já é e ninguém queria aceitar esse papel a Cher tem um filho trans e isso foi uma coisa muito importante pra Cher entender que o público dela estava mais próximo do que ela podia imaginar ela imaginava né é porque quando Chess saiu do armário primeiro como uma mulher lésbica a Cher teve uma reação negativa a princípio ela falou não mas será que eu errei como mãe o que será que eu fiz e tal isso durou um pequeno período só que serviu pra ela tipo ligar aquela chave né que acontece com muitas pessoas cis héteros virar aquela chave de não peraí eu não fiz nada de errado e caraca o mundo não é um lugar seguro para a minha filha e aí depois que ele transicionou a Cher ele falou o mundo continua sendo um lugar igualmente perigoso para agora o meu filho e aí a Cher começou a participar ativamente mesmo de palestras e espaços para falar sobre ser mãe de LGBT e dar o depoimento positivo sobre essa experiência e tal isso a gente está falando de uma pessoa que tinha uma carreira tem uma carreira tipo 60 anos uma pessoa que tem uma puta visibilidade sim e de certa forma está devolvendo para a comunidade esse investimento né porque ela não é só uma diva musical das gays ela não é só Deus de acordo com o Willem Grace ela também é uma pessoa que advoga há anos há anos porque não é de agora a Chesbor não é nem um mocinho né vamos combinar e que politicamente segue se posicionando contra ela é uma das pessoas no Twitter mais ativamente contra o governo Trump que eu verá todo dia e ela ativamente twita contra o Bolsonaro e ela fala que é inadmissível que as instituições permitam que uma pessoa conhecidamente homofóbicas e racistas se transformasse em presidente enfim ela está aí para mostrar que você pode ser uma pessoa engajada e assim entendendo que assim a plataforma dela ela assim ninguém de novo a gente bota esse paralelo duas pessoas da mesma idade contemporânea de alguma forma Cher e Dolly cada uma está fazendo o ativismo delas da forma como consegue a Dolly ela faz de uma forma subliminar talvez seja essa palavra montando fundações achando outro jeito a Cher escolheu a porrada e assim ambas fazem ótimos trabalhos dentro do que elas se propuseram porque também tem isso a gente não pode esperar que as pessoas elas lutem do jeito que a gente quer que elas lutem né sim e cada um luta como pode como quer e como acha que dá resultado porque também não adianta você se matar e não ver resultado nenhum da luta né suicídio econômico nunca vai ajudar ninguém e eu sempre falo que bicha viva viva milita bicha morta não adianta nada né enfim nosso salto temporal agora vai pra quem Ian C nosso salto temporal agora é temos duas duas possibilidades uma que eu gostaria só de passar rapidamente porque vai ser rapidamente mesmo uma menção honrosa que é nossa a vitamina tá voltando a vitamina é a rola que ela chupou ali no banheiro da Smart Fit é tá aqui voltando é uma menção honrosa na verdade que é do George Michael que assim eu acho ele e o Elton John eles cabem como de alguma forma divas eu acho sim pra uma o lugar de representação mais direta talvez porque ambos é o George Michael na verdade foi tirado do armário né durante a carreira porque estava chupando rola na Smart Fit também é de um policial isso é muito bom gente de um policial ele não só estava mamando rola no banheiro como ele estava mamando a rola de um policial isso não é melhor do que a ficção exatamente e aí nesse processo ele traz uma primeiro e é isso uma representatividade de uma pessoa gay na indústria que fazia muito sucesso o que não era tão comum né hoje em dia é super comum que as gays e até bom né que as gays saiam do armário não sei o que etc mas na época significava significava basicamente que a sua carreira tinha acabado né e também significava dizer que você estava com HIV né porque era época do surto do HIV que era o período exatamente era o período e era o dito câncer gay né então era era isso aí e aí ele lançou a música Freedom que foi talvez o hino de liberdade sexual liberdade de amarras e tudo mais e o começo do não do fim porque não acabou né mas de uma certa melhora das questões de HIV nos Estados Unidos porque começaram a aparecer os retrovirais e tudo mais os tratamentos e essa música também trouxe foi um hino para essa galera que estava começando a saída de uma época das trevas né então para mim é um é importante ressaltar ele como esse ícone né ele o Elton John e o e o Zig Stardust e o Zig Stardust também como uma diva no caso do do Zig Stardust como uma diva assexual incrível mentira gente assexual nada aquela gay aquela gay aquela gay aquela bissexual né não aquela gay aquela gay mas aquela bi chupou ou teoricamente transou com Mick Jagger gente você tem alguma dúvida de que as orgias eram babadeiras gente nenhuma pelo amor de Deus gente eu queria muito ter não não queria não porque certamente tá morta mas gente era uma época de LSD era uma época de todas as maconhas do mundo não existia principalmente quando eles começaram a carreira deles não existia o medo do HIV então a galera tava trepando como podia onde podia em qualquer lugar o David Bowie tem uma música pra pedir desculpa pra esposa do Mick Jagger na época de ter ido pra cama com ele é isso que eu tenho pra dizer então assim Tyleton, John, George Michael e o David Bowie como divas homem porque assim por mais que divas divas sejam e por mais que representem a comunidade LGBT por mais que tenham público LGBT é muito visível que a comunidade prefere e se identifica mulheres é é bem visível assim aí eu tenho que reforçar aqui ou parecendo mulheres porque por exemplo hoje em dia a gente tem Pablo Vittar como uma mas tem uma coisa interessante porque o o David Bowie e o Elton John eles fazem muito sucesso entre os heterossexuais muito pois é público são pessoas heterossexuais eles não são conhecidos como tipo ah eu vou no show do Elton John e aí eu vou fazer uma pegação claro que eu vou fazer uma pegação porque qualquer lugar é lugar né everything is a deal if you're strong enough não é essa a fanbase né a fanbase é ah não definitivamente não não que pessoas heterossexuais não possam fazer pegação né mas não não inclusive deixa pra lá não não vou nem entrar nessa seara e vamos a Madonna olha vamos a Madonna vamos a Madonna muito rápido porque a gente no futuro vai fazer um velhas amargas com vida com alguém que entenda bastante Madonna a Malona provavelmente a Malona ou a Maldita pra falar sobre ou as duas ou as duas juntas a gente vai ficar sem horas falando sobre Madonna é porque gente tem muita coisa pra falar sobre a Madonna mas eu vou resumir eu vou resumir quem pega no século 21 assiste Pose e aí a segunda temporada de Pose que é uma catástrofe a segunda e a terceira são péssimas né no caso então eu acho que a segunda consegue ser pior a segunda só tem o episódio da Candy que é bom o resto puta que pariu mas a segunda temporada tem como uma tentativa de morte porque ela não vai alugar nenhum mesmo né ela tipo sou eu bêbada eu até defendo o que eles fizeram porque a sua sensação de que não deu em nada é a sensação deles de não ter dado em nada na verdade sim é verdade a Madonna é acusada agora né 2021 de apropriação cultural por causa de voo ela também foi acusada na época mas as pessoas resolveram requentar essa discussão essa treta né e portanto queriam anular a Madonna e aí agora eu vou falar o seguinte meus amores vamos lá a esperança que a comunidade de Vogue tinha era entrar no mainstream junto com a Madonna o negócio é Vogue nunca foi para o mainstream a música Vogue foi para o mainstream a Madonna enfiou um monte de Vogue nas turnês dela a Madonna coloca Vogue com bailarinos que sabem de Vogue em todas as turnês dela ela fez de tudo até hoje Vogue tá em todas e amiga não tem como convencer os heterossexuais a consumirem o material de gay preto não dá não dá você não consegue não tem Madonna que consiga convencer o mundo inteiro a consumir como mainstream que aí acho que essa é a questão da mesma forma que consome todo o resto da carreira dela uma cultura periférica de homens e travestis e transexuais gays negros não dá não é sobre isso anos 90 em que até se você assistiu os clipes primeiro você tinha artistas negros você tinha artistas negros você tinha Jenny Jackson Paula Bidu toda essa galera já tava fazendo coisa olha pra cara delas cinza porque não tinha nem base pra essas pessoas então se nem os artistas que estavam conseguindo alguma coisa tinham aparatos suficientes pra poder se sustentar imagina convencer a introduzir toda essa galera num país extremamente racista como os Estados Unidos não rolou e assim tem o lance da apropriação ela olhou achou maneiro e fez aquilo e uma das questões da apropriação são as pessoas acreditarem que alguém inventou aquilo então pra algumas pessoas que não passam cinco minutos na internet a Madonna inventou o Vogue sendo que ela nunca tentou passar essa informação isto é o efeito Mandela sozinho das pessoas eu acho que tem uma coisa que é interessante também não sei se em defesa da música ou defesa da Madonna e etc Vogue é o nome da revista essa é a primeira coisa que é de onde veio o nome da dança e aí a própria música ela fala muito mais sobre a revista e a coisa das poses de Hollywood do que sobre a dança no entanto nessa turnê todos os bailarinos eram dançarinos de Vogue inclusive os que estão no clipe então assim tá viu uma coisa gostou valeu mas ela botou né sim e é muito engraçado que a Madonna fez tudo isso mas a Madonna já era Madonna quando ela fez isso não foi Vogue que colocou a Madonna lá pra dizer que ela e ela não ficou nisso pra sempre também tem isso essa crítica ela é rasa que nem um pires e ela é de gente que não ela é estúpida mas pra além disso e aí a Madonna fez o que pelos gays fez Vogue fez Express Yourself não a Madonna ativamente falou sobre direitos LGBTs a vida inteira ela recebeu um prêmio Glad Awards que é um prêmio de reconhecimento de aliados à causa LGBT mas além disso a Madonna na época que ninguém estava de novo vamos falar do surto de HIV na época que ninguém estava falando sobre o surto de HIV a Madonna estava lá pelo amor de Deus olhem pra isso vamos mudar essas pessoas ela botava nos álbuns dela no CD no disco não sei o que escrito usem camisinha não sei o que sabe ela era assim não era só da boca pra fora porque as vezes pode ser só da boca pra fora era uma coisa que ela assumiu essa causa até porque os bailarinos dela a equipe dela você acha que era tudo veado gente só as gays só as queer então a galera estava morrendo sim a galera estava morrendo a Madonna é uma figura que eu considero uma figura queer e aí é uma consideração muito particular porque se a Madonna não transou com mulheres meu nome não é Melissa Lorange ela mesma fala isso é muito engraçado que a Madonna não se declara uma pessoa bissexual mas ela já deve ter pego mais mulher do que o Neymar então quer dizer fica aí a nossa questão do que que é heterossexualidade o que é sexualidade enfim a Madonna é um grande ícone contemporâneo das LGBTs fez muito por nós e aí toda vez que uma bichinha de 20 anos vira e fala não porque a Madonna está ultrapassada ai porque a Madonna quer aparecer eu tenho vontade de martelar essa gay até ela parar de falar não precisa matar não só ficar quieta é vamos lá e aí depois de Madonna já que a gente vai depois em algum momento falar só sobre Madonna então vamos passar para a próxima Lady Gaga Lady Gaga não vamos falar antes da Britney vamos vamos falar então da Britney e da Christina então é então a gente tem esse momento Britney e Christina que também vamos só dar uma pincelada a diferença das duas são ícones do mesmo período do mesmo período saídas do mesmo lugar que a Disney aquele horror que tiveram destinos de carreiras muito diferentes porque enfrentaram o que a Judy Garland enfrentou basicamente de formas distintas gente a vida da Britney Spears é basicamente a vida da Judy Garland a vida da Judy Garland com certeza só que com mais amarras do que a Judy Garland porque a Judy Garland ainda conseguiu sozinha fazer alguma coisa a Judy Garland não foi incapacitada até porque hoje em dia eu acho que a gente tem muito mais formas de manter a pessoa presa e não só isso seja por mídias sociais seja por câmera seja por todas as outras coisas isso a Judy Garland não tinha e ela já vivia uma vida extremamente presa então agora imagina que é o caso da Britney ela não tinha câmera na casa inteira ela não podia sair se ela saísse já tinha gente de fora reparando então assim a vida dela nunca foi bolinho nunca foi bolinho e nunca foi privada sim e aí você tem a Britney sofrendo tudo isso e é muito bom porque aí a gente vai pesquisar o que a Britney fez pelos LGBTs e não tem muita coisa porque a Britney não fez nem por ela ela não podia ela não tinha como então o que a Britney fez pelos LGBTs foi ser uma luz de esperança ser uma pessoa a ser reconhecida sabe ser essa pessoa que as pessoas tem identificação e sempre advogar a favor quando possível né porque enfim se você pensar ela não tem poder por exemplo como a Madonna de doar parte do dinheiro dela pra uma campanha pro HIV porque o dinheiro não é dela e aí em contraparte você ter a Christina Aguilera que conseguiu meio que se soltar dessas mesmas amarras que queriam enfiar na Britney que existia um programa né na verdade eu acho que existia um programa pra que tanto a Britney quanto a Christina fossem essa bonequinha conservadora dos Estados Unidos a Britney ela acabou indo por esse lugar e se fudeu né essencialmente a Christina ela ganhou muito dinheiro que não é pra ela dinheiro exatamente por outro lado a Christina em algum momento ela reparou o que que estavam querendo fazer com ela e aí ela lançou o Dirty né que pra mim foi o grito de liberdade dela de tipo olha isso aqui sou eu de verdade né obviamente isso vem pra mim muito como um grito adolescente né na verdade você vai forçar carregar as tintas como se não houvesse amanhã de tudo vou botar 30 piscis que nunca mais vou botar de volta mas vou botar aqui vou botar minha xereca na tela eu não sei o que e tal mas que pra ela foi muito bom porque eu acho que deu um certo susto nas pessoas e falou olha não vou ser o que vocês querem porque você vê a Britney era culpada por ter perdido a virgindade de ter chateado o Justin Timberlake olha esse nível o nível da coisa sim e o Justin Timberlake descobre-se que é um grandíssimo filha da puta um boy list do caralho e a gente aqui como né no desespero tentando defender a gente não né as pessoas tentando defender o Justin Timberlake de alguma forma e ele é indefensável não completamente se eu fosse a Britney agora com esse tweet que ele mandou dando apoio pra ela eu falava agora? agora vai se perder você agora enfia no cu né exatamente só falando um pouquinho mais da Cristina a Cristina também colocou drag queens pessoas LGBTs nos shows dela e falou gente isso aqui é isso aí mesmo tem que respeitar essas pessoas se vocês não gostarem vão tomar no cu o que aconteceu ela foi colocada no ostracismo porque isso foi na Lotus Tour sim sim bom e aí falando sobre a Cristina eu acho que ela se encaixa perfeitamente no nicho das anti-divas né na verdade que são basicamente essas pessoas que poderiam estar num status de diva ou pelo menos assim poderiam estar maiores né mas elas escolheram não fazer parte desse acordo social que é basicamente ser controlado por esse sistema né e aí os exemplos que a gente tem aqui é a Pink que eu acho que eu acho que desde o começo da carreira dela ela já tinha essa veia né mais rebelde etc e tal essa rebelde sem causa era a causa dela né exatamente e cheia de causa né na verdade é verdade não e assim eu acho que talvez o momento mais da indústria feminino idealizado que ela esteve foi Lady Marmelade pra nunca mais também pra nossa ela tem ódio profundo disso né vocês sabem disso pois é e aí ela brigou com a Cristina Aguilera inclusive pois é aí a gente tem a Miley Cyrus que conseguiu reproduzir também a mesma coisa que a Cristina né ela era um produto Disney etc e estavam querendo levar ela muito pra uma direção Britney ainda mais porque ela é um legado né ela tem pais pai no caso famoso cantor e etc então queriam que ela fosse isso a Miley Cyrus depois fez essa quebra com a expectativa ela efetivamente faz coisas eu acho que isso é importante de salientar faz várias coisas e assim tanto em relação a fundações né que ela tem a Happy Hippie Foundation eu acho fofo é uma fundação de jovens LGBTs sem teto e ela fez uma música que é Inspired que é dedicada ao público LGBT e tem parte da venda arrecadada dessa música ou dos stream sei lá ou toda a renda convertida para esse fundo de apoio a LGBTs sem teto que é uma coisa que no Brasil a gente começou a discutir outro dia né que LGBTs estão sem teto não e assim aí a gente tem um exemplo brasileiro né caso a gente queira falar sobre muito rapidamente porque assim a gente também tem exemplos da sofrência e das divas sofridas Maísa Dalva de Oliveira entre tantas outras mas a gente tem também um exemplo muito claro da anti-diva que é a Rita Lee né e aí assim depois fala a gente aí eventualmente vai falar um pouco mais sobre Rita Lee e tudo mais mas assim eu te pergunto uma coisa é vamos falar sobre os ícones as mulheres disruptivas do Brasil em algum momento acho importante também bom mas de qualquer forma uma coisa que eu tenho que eu estou para te perguntar há muito tempo Melissa é Melissa e o silêncio da Anitta tá ensurdecedor né o silêncio da Anitta está ensurdecedor tem uma coisa vamos falar sobre a Anitta já que a gente está falando sobre a brasileira vamos falar sobre a Anitta a Anitta foi alçada ao status de ícone e personalidade LGBT plus né sim num momento um tanto estranho mas ela virou uma diva das LGBTs brasileiras e está tentando carreira internacional muita coisa pode ser dito sobre a Anitta inclusive do fato dela passar pano dela só se relacionar com ou sou minions dela ficar em silêncio por muito tempo dela demorar se posicionar e eu tenho um show sobre a panita que a Anitta está passando pano mas o que acontece tem uma virada aí porque em algum momento a Anitta tudo menos burra ela começou a rever os seus próprios posicionamentos para poder ou antiposicionamentos ou falta de posicionamento falta de posicionamento e agora ela fala as coisas e assim eu acho que é interessante a trajetória dela né nos últimos tempos porque é inevitável falar que a Anitta saiu de um saiu não mas assim ela se projetou de um estilo musical que no geral é extremamente homofóbico e tudo mais e misógino para um caralho misógino para um caralho e tal e ela talvez ela tenha feito realmente uma missão de se empoderar e dar poder eu acho que tem isso para as mulheres e tal então show das poderosas essas coisas todas eu acho que ela vem já como esse assim porque show das poderosas a carreira dela já existia né ela já já era alguém de alguma forma eu acho que foi o que elevou ela a um status de diva mas antes ela já tinha uma carreira no funk principalmente eu acho que é um processo porque assim ela sempre esteve buscando essas bases aliadas eu acredito e aí hoje em dia ela percebe que ela já tem dinheiro fama etc e que ela só vai conseguir porque isso é na verdade inteligente ela só vai conseguir ser maior se ela começar a falar é ao mesmo tempo eu não sei eu acho que você está sendo muito otimista está passando pano para a planeta eu acho que quando a água bateu na bunda ela acordou eu tenho já essa eu acho que não eu acho que eu acho que quando a água bateu na bunda ela viu que primeiro que as pessoas não iam aceitar mais que ela ficasse em silêncio segundo que não tinha como permanecer em silêncio sobre um governo como esse que na verdade a vida privada dela ia ser mais reverberante do que ela imaginava que também tem o processo de transformação da Neta tem aquele famoso momento da Peach dando um quadro nela que eu acho que ela começou a perceber as coisas ah total é e começar e que eu acho que é isso aí mesmo ninguém nasceu desconstruída não eu acho que meu ponto é esse eu acho que meu ponto é para além disso eu acho que a desconstrução dela não foi da noite para o dia lógico mas também foi muito bem pensada para terá que vale mesmo a pena eu passar por isso aqui ou não então mas esse é o ponto pelo que a gente entende mas assim isso é o que chega para a gente há muitos e muitos e muitos e muitos anos a carreira da Neta é uma carreira planejada então ela ela não simplesmente um dia abriu o Instagram dela e decidiu que ela ia ser desconstruída e ia começar a falar sobre política muito provavelmente ela obviamente tomou essa decisão porque aparentemente ela resolve tudo sozinha mas ela tem sempre uma equipe inclusive de advogados por trás que está assim ó é isso que dá para fazer não sei o que e tal então eu acho que existe esse plano então eu não estou passando o plano eu estou falando justamente que dentro das matemáticas que foram feitas em relação a carreira e ao falar ou não falar muito possivelmente o falar saiu positivo então o crescimento dela também tem a ver com o posicionamento que ela está tomando agora por quê? porque diferente por exemplo de outros artistas que são grandes tipo a Marília Mendonça que a maior parte dos seguidores a maior parte do público é bolsominion ou é isentão e tudo mais as gays querem que bote fogo no Bolsonaro então provavelmente em algum momento teve que botar isso na balança sabe e aparentemente essa balança foi favorável a vai bota fogo mesmo essa balança foi favorável a um posicionamento humanitário só para a gente terminar vamos falar da para mim herdeira da Judy Garland eu vou falar ela é herdeira direta da Judy Garland no título de o ícone que vai ser atemporal para as LGBTs que é a Lady Gaga sim a Lady Gaga tem um livro sobre ela chamada Gaga Feminismo que o cara escreveu sobre como a Lady Gaga traz uma questão queer ao posicionamento do ser feminino a Lady Gaga tem desde sempre e aí é muito bom porque desde pré-Born's Way e aí é isso gente essas pessoas são humanas ela falou um monte de merda no início da carreira nas entrevistas dela e ela disse que era bi depois disse que era hétero enfim porque a gente está falando de um jovem sendo jogada numa indústria e agora provavelmente ela vai dizer que ela é cavalo então está tudo certo é ela vai dizer que ela é coisa mas a Lady Gaga cresceu na boate vendo drag queen a Lady Gaga se apresentou ela cresceu na não questionável maior noite do mundo inteiro que é a noite de Nova York e ela viu de um tudo frequentando as festas da Suzane Barth que é a rainha das festas que ela já produzia festas na época dos Club Kids então você você imagina né primeiro você imagina o quanto eu não consigo nem imaginar eu prefiro nem imaginar porque enfim vou passar raiva vou ficar triste estamos em pandemia vou pular da janela pois é aí a Lady Gaga vem com o Born's Way eu acho o Born's Way aí eu vou falar uma coisa eu acho a letra de Born's Way questionável por alguns pontos porque é uma letra dizendo que todo mundo é igual né se você nasceu desse jeito e aí não tem o que fazer parará eu acho que todo mundo é diferente no caso né e que a graça é essa e que no caso nós somos melhores do que o cis hétero mesmo mas pra mainstream há de se dizer que Born's Way é um acontecimento e que funciona e que funciona então não tem como trazer essas complexidades enormes pra uma não tem que ser bem basicão mesmo e aí as pessoas tem que entender e a gente viu o mundo inteiro cantando Baby I'm Born's Way no matter if you gay or bi let's be a transgender life sabe que é uma música sobre nascer não padrão não conformativo né exatamente e assim é uma porra de um hino é uma pessoa que sempre vai falar sobre causas LGBT é uma pessoa que ligou pra bilionário pra pedir dinheiro pro covid eu acho isso maravilhoso eu acho isso fantástico e é alguém que devolve eu acho que é uma pessoa que efetivamente devolve muito pra comunidade LGBT ela sempre faz discurso nas paradas sempre sempre então assim eu acho que é impossível você é impossível não é muito difícil você bater ícones cristalizados né como a Judy Garland ou como a Cher mas eu acho que ela vai ser mais um ícone cristalizado pra se existir humanidade em 2100 as pessoas vão estar falando na Lady Gaga eu acho que não vai ter né cá entre nós se me é permitido opinar cruzando meus dedinhos querendo que acaba acaba gente nevou no estado do Rio de Janeiro a extinção está chegando a trenó é isso que eu tenho pra dizer e com isso a gente termina o tema exatamente depois dessa neva eu acredito que sim na verdade eu acho que vocês sabem a galera que tá vendo isso aqui sabe que a gente poderia se estender muito mais sobre cada uma dessas divas mas eu acho que a gente queria falar um pouco sobre todas e sobre a influência que elas têm na nossa comunidade e como a gente tem que valorizar também a diversidade da forma como as pessoas atuam no mundo eu acho que isso é muito importante e as alianças né porque existe um ponto de interseção entre uma comunidade LGBT e mulheres cis hétero e qual é esse ponto né e como essas pessoas podem nos ajudar estando de um outro lado que a gente não alcança e vice-versa né e como a gente tem o poder enquanto público de colocar pessoas específicas para espaços indecentes nós vamos ser cancelados porque nós não falamos de nenhuma diva negra mas a vida é assim não falamos mas aí a gente vive no mundo racista e na verdade é isso aí a culpa não é nossa a culpa não é nossa até porque se eu começar a falar da Beyoncé vão dizer que eu estou ocupando um lugar de fala que não é meu o que é verdade então tá passando então para os nossos quadros da semana com incômodos insignificantes Yanxi o que você está incomodado vamos lá nossa o irmão incômodo insignificante na verdade é zero insignificante mas é impossível não falar é estar na fila da vacina a gente está vacinado primeira dose e com eles tomem suas vacinas provavelmente quem está ouvindo já deve ter tomado porque todo mundo é velho mas mas assim das pessoas chegarem na porta do estabelecimento onde está tendo a vacinação e ficarem sendo sommelier de vacina para descobrir qual é aqui vai ser o que está sendo ofertada qual o menu do dia daquele posto cara e assim e de fato eu vi gente indo embora também eu ouvi relatos de pessoas que vão andando pela fila avisando qual é que é absurdamente ridículo sendo que todas essas informações estão na internet você não precisa nem sair de casa para passar vergonha meu incômodo insignificante é você não precisa passar vergonha isso é para a vida você não precisa passar vergonha publicamente quando existem coisas que você pode fazer na encolha sabe tem então meu incômodo insignificante são pessoas que optam por fazer esse tipo de atitude vergonhosa quando elas podem ficar quietas né porque assim eu posso fazer uma pesquisa na internet e aí não me dispor a ir até o ponto de vacinação fazer esse tipo de coisa posso então por que que eu vou não é mesmo eu posso não escrever uma opinião embasada no meu data quo sobre determinada coisa entendeu você pode gente as vergonhas ao contrário dos boletos elas não batem na sua porta para serem pagas vocês não precisam passar essas vergonhas vocês podem sabe o bico ele não tem código de barra para você pagar você pode ficar quietinho na sua que esse é muito incômodo dessa semana é justamente isso aí mesmo as pessoas assim vamos a pequenos elogios pequenos elogios quem a gente quer elogiar essa semana nossa tá difícil elogiar né nossa tá muito difícil elogiar ah não eu vou elogiar eu vou elogiar sim eu vou elogiar o Alisson medalha de prata na prova de 400 metros com barreira nossa Rebeca Andrade meu Deus do céu então o meu elogio é para o Alisson porque ele é uma pessoa que me deu felicidade de ser cidadã brasileira depois de muito tempo porque que pessoa carismática e aí com um jeitinho de falar do interior e uma simplicidade também uma cabeça centrada 21 anos tem uma carreira enorme pela frente mas assim que gosto ouvir essa pessoa falando sabe que gosto que sabor ver um atleta que sabe da sua origem de projeto social que sabe a responsabilidade que tem que não deixa as coisas subir na cabeça que sabe se comunicar gente estamos acostumados com jogadores de futebol que não sabe usar três conectivos numa frase para ver um cara também de origem humilde e falar bem para a câmera e ser simpático e fazer a gente gostar dele que eu acho que é o que falta também para heróis nacionais do esporte carisma é tipo o cara me vender querer assistir o campeonato mundial de atletismo para torcer por ele porque eu quero essa pessoa bem eu quero essa pessoa feliz sabe ter essa troca eu não estou torcendo com ele só porque ele representa o meu país foda-se o nacionalismo eu estou porque ele representa uma história que eu me vejo de alguma forma relacionado sabe dessa pessoa que vem da friferia eu fui para a academia acadêmica ele foi para a academia de atletismo sabe então assim estão ali juntos nessa batalha vai elogia a Rebeca assim eu tenho a ginástica nas últimas semanas assim nas Olimpíadas está causando muitas conversas né tanto quanto foi com o Arthur Nery que perdeu que acabou nem sendo classificado para participar e tal quanto com não sei o que Assunção eu quero dizer Ângelo o Ângelo Assunção exatamente e aí nesse turbilhão de coisas acontecendo vem Daiane dos Santos que é foda para começar e veio trazer dar entrevistas que de alguma forma trouxeram uma certa elucidação porque a gente de fato o que ela falou foi tem muito mais dessas histórias aí do que vocês imaginam então assim obviamente não vamos passar pano para gente escrota e aí nesse processo a gente tem de fato uma pessoa que a gente já estava torcendo e já estava querendo né eu diria que é um certo legado talvez da Daiane mesmo que é a Rebeca então eu acho que foram vitórias porque foi mais de uma que trouxeram sabores bacanas sabe trouxeram sabores que não foram amargados por outras coisas né porque é isso eu acho que a gente quer que o Brasil ganhe mas começa a se questionar hoje em dia se a gente quer que pessoas que a gente não gosta ganhem porque é o Brasil ganhem sabe e aí eu queria fazer um pequeno elogio também para o Tom Daly que estava tricotando nas arquibancadas assistindo perfeito Tom Daly o único inglês possível porque ele é tão fofo que ele não parece nem viado e nem inglês e é os dois olha que loucura e é os dois olha que coisa incrível não e o que é legal é que o que as pessoas não sabem é que os casacos que ele faz e tal de tricô ele vende ele faz leilões e dá o dinheiro para instituições LGBTQI a mais então assim parabéns Tom Daly você é mara ele vai ouvir esse podcast eu tenho certeza ele vai ouvir em português inclusive você fez alguma coisa de jovem essa semana porque eu fiz eu dormi pouco para ver esporte nossa eu só fui muito jovem porque eu fui dormir hoje por exemplo eu fui dormir já está gravando na terça-feira tá gente caso vocês queiram saber eu fui dormir estava passando vôlei aí eu falei eles não precisam de mim para ganhar do Japão torcendo eles estão ótimos o Lucarelli aquele nome maravilhoso vai dar umas porradona a bola está óbvia maravilhosa aí eu fui dormir mas eu acordei para torcer pelo boxe olha que coisa louca e pelo Thiago Braz do salto com vara porque o Thiago Braz pode ser até bolsominion mas ele é muito bonito eu não consigo e eu gosto do Thiago Braz porque ele tem uma beleza que é uma beleza que você olha para a cara dele e fala brasileiro eu acho isso importante eu me sinto isso é importantíssimo identidade tesão nacional tesão nacional uns pernocão enfim eu fiz essa coisa de jovem de acordar e dormir pouco é isso deixa eu pensar nossa eu não sei não mentira eu fiz uma coisa de jovem que pode não parecer uma coisa de jovem mas é no domingo à noite eu sabia que eu ia vacinar na segunda-feira aí eu corri para a casa de uma amiga que estava fazendo stencils do Zé Gotinha em blusas que chegassem na casa dela porque eu queria estar uniformizado dormindo careteiro com o Zé Gotinha dos anos 80 para vacinar e registrar e etc então eu sinto que assim é uma coisa que tem um payoff tão pequeno tão pequeno mas me deu tanta vontade mas me deu tanta vontade de fazer parte desse movimento que eu falei ah cara vou estar exausto segunda-feira vou mas está valendo isso aí você é uma velha mas uma velha o que? empolgada e com isso a gente termina que a gente está falando há 2 horas aqui já nesse caralho eu estou com fome quero lanchar gente muito obrigado pela presença de vocês no nosso podcast que pode sair tanto sexta sábado ou domingo ou quem sabe nem saia vai depender muito dos espíritos que estão dominando nossos áudios nós vamos pedir muito que vocês sigam a gente nas redes sociais arroba velhas amargas arroba dinastia chi e arroba melissa lorange e nós nos vemos quando nos vermos exato olha eu achei isso muito bom a gente se vê quando der pra se ver infelizmente o flitz do twitter acabou essa semana então não vai dar pra vocês me seguirem no twitter e a gente não tem twitter eu que tem então se vocês quiserem postar coisa no twitter de gente pelada pode me seguir e com isso a gente se despede até a próxima semana com velhas amargas no seu streaming preferido beijo tchau um beijo gente tchau 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 tchau